Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do segundo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem e o que vem no amor no geral independentemente de vocês estarem sozinhos ou acompanhados, lembrem-se de leituras gerais, podem ou não reçoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem tudo aquilo que serve para vocês e para a vossa situação tudo o resto libertem ao universo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês a nível de amor e o que pode surgir na vossa vida. Meus queridos dias de luz, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E invoco-vos também em nome do Sagrado Coração de Jesus mostrem-me por favor mensagem para câncer e o que vem ou pode surgir no amor para câncer, por favor. Mostrai-me de forma clara e precisa mensagem para câncer, em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Vamos ver quais são as vossas energias principais para a vossa mensagem. Câncer, por favor. O que está na vossa mente, na vossa consciência, aquilo que vocês têm consciente, presente na vossa mente. O que está oculto é aquilo que vocês não veem ou aquilo que está a surgir e vocês não estão a perceber, não estão a ver o que poderá estar a surgir. O vosso passado como lição ou como bloqueio, porque tanto pode ser uma lição como pode ser algo que bloqueia a vossa vida. E o futuro próximo, que poderá surgir na vossa vida a nível de amor. Futuro próximo, por favor. Eu vou aceitar a carta que virou. As outras vou colocar no deck, porque eu vou fazer clarificação com outro tarot. Depois eu apanho as lâminas. Vou tirar três lâminas deste oráculo como direcionamento, conselho da espiritualidade para vocês, a nível de mente, coração e atitudes. Meus queridos, se és luz, mostrai-me então o vosso conselho, o vosso direcionamento para câncer, a nível de mente, sentimentos e atitudes. Gratidão. Para a mente, por favor, a primeira lâmina. Pensamento. O conselho. Olha, saíram todas. A mente, o coração e as vossas atitudes. Eu tenho aqui o outro deck, que será a vossa clarificação. A nível da vossa energia, momento presente. Vocês têm a carta do Iorofante. O Iorofante, ou Papa, pode-me falar aqui em compromissos, mas aqui é quase como se fosse aquele compromisso de lealdade. Estejam vocês casados, estejam vocês num relacionamento, ou às vezes mesmo em separação. Existe um vínculo de lealdade, um vínculo de compromisso entre vocês e outra pessoa, entre vocês e alguém. Há realmente na vossa energia presente um tipo de lealdade, lealdade para com alguém. Como eu digo, esta pessoa pode fazer parte da vossa vida, ou como já pode ter tido, sido uma parte da vossa vida, mas o que é certo é que existe aqui um compromisso da vossa parte, um vínculo de lealdade para com alguém. A traltradição. O tal vínculo, o tal... Há pessoas que saem da nossa vida, mas que no entanto permanece de alguma forma aquele vínculo de... Apesar de não fazer parte mais da nossa vida, faz parte do... É alguém que nós não conseguimos simplesmente soltar o vínculo, a lealdade, o compromisso que nós obtivemos com essa pessoa. Entendem o que eu quero dizer? E às vezes essas pessoas já não fazem mais parte da nossa vida, às vezes já estão em rumos totalmente diferentes, casados com outras pessoas ou a namorar com outras pessoas, mas o que é certo é que o vínculo existe. E há vínculos que são... Como é que eu devo explicar? Difíceis de cortar e há outros que se mantêm, por mais que a gente tenha novos parceiros ou parceiras, aquele vínculo parece que se mantém para uma vida inteira. É o que eu sinto aqui na vossa energia a nível do presente. Há um compromisso de lealdade de vocês para com alguém. Estejam com essa pessoa ou não. A nível da vossa consciência... A nível da vossa consciência vocês têm a lua. E ela fala muito da ilusão neste deck. Aqui é quase como se houvesse... E isto tem a ver com este compromisso, com este vínculo que está aqui. Às vezes é... E eu sinto... A vossa mensagem é tão... E eu queria vos explicar... De uma forma que vocês realmente compreendam aquilo que eu vos quero comunicar. A nível da vossa consciência, há uma certa ilusão. Há uma certa projeção quase que fantasiosa, que ilusória. E isso tem a ver com este vínculo de compromisso, de lealdade que vocês têm para com alguém. Como eu ainda agora vos falei, independentemente de vocês estarem com esta pessoa ou não. Existe aqui um vínculo que, de certa forma, a nível da vossa consciência, vos faz quase como projetar... Ou ter aquela esperança, aqueles projetos quase que ilusórios, fantasiosos, se calhar de que esta pessoa retorne à vossa vida. Que vocês retornem a este compromisso de lealdade. Entendem o que eu quero dizer? É quase como se houvesse aqui... Não é um apego. Isto não tem a ver com um apego. Tem a ver realmente com a conexão que existe. E há conexões que a gente simplesmente não consegue explicar. Existem e mantêm-se na nossa vida, independentemente das pessoas estarem connosco ou não. E é o que eu sinto na vossa energia. Há um vínculo aqui que se mantém e que, no fundo, é quase como se fosse o vosso escape. Mas que, ao ser o vosso escape, torna... O escape aqui é o que eu me refiro. É quando as coisas não surgem ou não decorrem da forma que vocês esperam ou projetam a nível emocional. Vocês refugiam-se nesta ilusão. Refugiam-se nesta projeção ilusória que vocês têm sobre este vínculo. Sobre este contrato. Sobre esta aliança. Entendem? E eu espero que esteja a fazer entender. Mas isto tem a ver... E eu não sinto que esta pessoa esteja na vossa vida. E eu sinto o elo. É quase como se soubesse aqui um... Um certo juramento. Um certo compromisso. E eu não vos consigo explicar muito bem em palavras aquilo que eu vos quero transmitir. Porque é algo tão profundo. A sério, eu sinto uma energia tão profunda quando eu falo neste compromisso de lealdade. Que eu próprio não consigo explicá-lo, se calhar da melhor forma, para vocês. Porque há aqui realmente... E eu não sinto que esta pessoa simplesmente esteja na vossa vida. Não sinto, sinceramente. Eu sinto que há um compromisso da vossa parte para com este vínculo. Para com esta aliança de lealdade, de compromisso, de fidelidade. Mesmo vocês experienciando novos contactos, novos relacionamentos. Ou então até podem estar mesmo em novos relacionamentos. Mas o que é certo é que existe. Quase como se fosse um escape. Para quando as coisas não surgem da melhor forma, vocês refugiam-se nesta conexão que vocês guardam dentro de vocês. Este vínculo que vocês guardam dentro de vocês. E eu espero-me estar a fazer compreender a mensagem que eu vos quero transmitir. A nível do oculto. A nível do oculto, vocês têm a princesa de bastos. A princesa de bastos é o paz de bastos. Mas neste caso, este paz de bastos vem quase como se fosse o cavaleiro de bastos. Traz a atitude, traz a ação, traz o movimento. E aqui é quase como se soubesse algum tipo de movimento, de ação ou de motivação que pode surgir quase que de uma forma oculta na vossa vida. Que traga algum tipo de entusiasmo até vocês. O vosso passado. O vosso passado, vocês têm o príncipe de copas. O príncipe de copas, no passado, fala-me de alguém um pouco infantil. No passado, há algum tipo de relacionamento quase que imaturo. Porque o paz de copas e o cavaleiro de copas falam-nos um pouco de sentimentos que não são maduros. São sentimentos um pouco imaturos. São baseados muito naquele calor da emoção. Naquele calor do sentimento. E aqui no passado, realmente, é como se vocês tivessem a vida aqui um sentimento imaturo. Um sentimento quase que meio que inocente. Há qualquer coisa que é quase que uma certa emoção, aquela emoção de inocência, aquela emoção de sentimento quase que infantil. Sabem quando a gente é jovem e a gente começa a se apaixonar pelas primeiras vezes? Às vezes, ao nosso primeiro sentimento, a nossa primeira paixão, que a gente chama as nossas primeiras paixões, nós somos muito fantasiosos. É o que sinto aqui. Nós somos muito fantasiosos. Nós já jogamos que aquela pessoa é para a nossa vida toda. Porque é um amor inocente. É um amor fantasioso. É um amor que não é maduro. É um pouco que infantil. Mas, ao mesmo tempo, é algo que nos marca. É algo que é forte e é vivenciado de uma forma muito forte. É o que eu sinto no vosso passado. A nível do vosso futuro próximo. Vocês têm o seis das espadas. A nível do futuro próximo. Fala-me realmente aqui numa transição. Ou na necessidade de vocês transitar, se deslocarem, a nível da vossa vida. Ou a nível da etapa da vossa vida. Aqui este seis de espadas pode-me falar realmente da necessidade. Lembrem-se que aqui há o oculto que vos vai fazer movimentar. Que eu ainda agora falei. Trazer movimento. Trazer o desejo de se movimentar. Ou de trazer algum tipo de ação ou de atitude. E aqui confirma, a nível do futuro próximo, que há realmente um movimento, uma deslocação de uma situação à outra. Vamos ver o que nos diz a nível de clarificação. Mostrem-me, por favor, a clarificação para câncer. Mostrem-me, por favor, a clarificação. Obrigada. Olha, e agora é que eu reparei uma situação neste deck e eu nunca tinha reparado isso. Mas as coisas não surgem por acaso. Este deck tem em cima Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, toda a gente conhece a história de Romeu e Julieta. É a tal conexão que eu ainda agora vos falei. Que mesmo já não estando unidos, existe a conexão. O Romeu e Julieta é uma história conhecida mundialmente como o grande amor entre duas pessoas, a qual, no fim, ambos acabam por morrer. Pelo compromisso, pela aliança, pelo elo que existia entre os dois. Entre os dois. Mostrem-me, por favor, que é esta tradição. Olha, eu nunca tinha reparado nesta mensagem na lâmina. Romeu e Julieta. O quatro de ouros é quase como se vocês tentassem proteger realmente este vinco. Mesmo, como eu digo, mesmo que vocês não estejam mais com esta pessoa, é quase como se fosse uma necessidade, bossa, de manter este vinco. O tal refúgio que ainda agora vos falei. A força, porque é algo que vos mantém estável, ou faz-vos manter estável, mesmo que seja de uma forma ilusória. E o oito de ouros que nos fala a conquista, o alcançar de algo. E eu volto-me a repetir, e vou-me a repetir, porque é isto que eu senti logo no início da vossa mensagem. Há aqui algum tipo de compromisso, de aliança, de contrato, de lealdade, para com alguém. Mesmo que esta pessoa já não faça parte da vossa vida. E quando a vida não corre da forma que vocês esperam, vocês refugiam-se a fim de ir buscar a tal estabilidade e a tal segurança neste vinco, nesta aliança, a qual vocês têm com esta pessoa. Mesmo já não estando com esta pessoa. Daí o criar a tal ilusão na vossa mente. A ilusão de bem-estar, a ilusão da estabilidade, a ilusão de conforto. Fui a palavra que me der, de conforto. Mostrem, por favor, a mente, a consciência, o que é esta ilusão. Dez de espadas. Eu não digo que é quase como se vos ajudasse a ultrapassar as coisas negativas. Este vinco. Dez de espadas. Dez de bastos, gente. Dez de espadas, dez de bastos. Dez de ouros. Não, a sério. E odiado. A tentação. Porque não é algo, no fundo, saudável. Apesar deste vinco ser um conforto para os vossos momentos difíceis de fardo, que é o que tem esta energia que eu senti logo no início. Só que, é como eu digo, eu não consigo lhes explicar de outra forma, porque é algo tão profundo, tão intenso, que ao mesmo tempo é algo que se torna quase que não saudável para vocês. Entendem o que eu quero dizer? Porque é uma forma de vocês fugirem à realidade. e à realidade dos fins, à realidade das dores, à realidade dos fartos, das responsabilidades da vossa vida. E é quase como se trouxesse realmente a sensação de bem-estar, de equilíbrio, de estabilidade, como já vos tinha dito aqui, de alcançar. Como eu digo, apesar de ser algo que vocês utilizam como refúgio, como conforto, não é algo que seja 100% saudável, digamos assim. Não é algo 100% saudável, porque é uma forma de vocês fugirem à realidade, como eu estou a dizer, e não confrontarem a realidade e a verdade e as situações da vossa vida. Utilizam como forma de escape. E eu falei isto no início da vossa energia. Mostrem, por favor, o oculto, o que surge no oculto. Vocês têm a estrela, a esperança, a cura sobre o três de espadas e o as de espadas. Há aqui algo que irá surgir a nível de oculto na vossa vida. Que vocês ou não estão a ver, ou ainda não surgiu. Ainda está por surgir, porque é algo que está no oculto. Mas é algo que vos traz uma nova esperança. Uma esperança e a possibilidade de trazer cura ao vosso coração. E principalmente à vossa mente. Porque, no fundo, a vossa mente criou esta ilusão para não confrontar a dor que existe. Para não confrontar a tristeza que existe. É quase como se fosse uma cura, aqui uma cura meio que ilusória, meio que fantasiosa. É o fugir da realidade, como eu vos falei. Mas este algo novo, este movimento que surge na vossa vida, faz com que vocês comecem a ter novas ideias, novas percepções, a ver a verdade. O ar de espadas fala muito da verdade, da consciência verdadeira. É quase como se esta situação, ou esta pessoa que surge na vossa vida, vos fará confrontar com os vossos próprios medos, com a vossa própria ilusão. Criando uma comunicação verdadeira, principalmente com vocês mesmos. De forma a criar novos projetos, novos objetivos, esperança, e curando principalmente este quase que vínculo de refúgio, este vínculo de... meio que tóxico a nível da vossa vida. O passado, por favor. No passado eu sinto imaturidade. Vocês têm o rei de ouros. Quatro de copas, dois de ouros. Nove de espadas, seis de bastos, e cinco de bastos. A nível do vosso passado, é como eu vos digo, aqui foi algo a qual vocês vivenciaram com intensidade, porque são emoções. Copa representa as emoções, e a intensidade das emoções. Realmente vocês confiaram nesta oportunidade, ou confiaram realmente neste sentimento, mesmo que fosse imaturo, para vocês era algo real. Algo a qual vos trazia, ou vos trouxe o sentido de oportunidade, de opções, mas que, em certa forma, foi algo que vos trouxe muita preocupação, muita preocupação, muito fardo, e conflito principalmente, fardo, conflito, a necessidade às vezes de confrontação com vocês mesmos, em relação ao sucesso e à vitória sobre este relacionamento. É quase como se mostrasse, apesar de vocês terem a tal sensação de emoção, de sentimento, a nível de intensidade, no fundo, vocês conscientemente, vocês sentiam que havia algum tipo de confrontação entre aquilo que vocês sentiam e aquilo que vocês pensavam, e em relação mesmo à possibilidade de, quase como se fosse à projeção que vocês faziam a nível de resultado final neste relacionamento. É como eu digo, havia um vínculo profundo, uma conexão profunda que ainda se mantém, que ainda se mantém, eu não posso dizer outra coisa, que ainda se mantém, a qual vocês, o tal conflito entre a mente e o coração, a qual vocês, possivelmente, saberiam que era algo que não iria permanecer por muito tempo, mas que, no entanto, vocês fantasiavam um final feliz ou manter deste relacionamento na vossa vida. O que vocês ainda continuam a fazer de uma forma consciente, porque quando vocês, a vida vos puxa ao tapete, vocês refugiam-se nesta conexão de forma a trazer algum tipo de conforto, de apoio, de estabilidade, de segurança. A nível do futuro próximo, o seis de espadas, por favor. Vocês têm o dois de bastos, a visão, vocês vão-se movimentar para projetos novos, para objetivos novos. rei de copas, a compreensão e o nove de bastos, a defesa. A nível do futuro próximo, vocês vão-se movimentar, porque o dois de bastos fala da avaliação de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Ou o que queremos que o futuro traga até em nós. Porque o dois de bastos é uma posição à qual nós nos encontramos à espera que surjam ou que venham até nós os nossos objetivos, os nossos resultados, os nossos sonhos que têm a ver com o três de bastos. E aqui realmente é como se mostrasse o movimento de vocês em relação ao futuro, em relação a objetivos à qual pode haver aqui realmente a entrada de alguém que eu ainda agora vos falei, a entrada de alguém na vossa vida com algum tipo de compreensão, com algum tipo de comunicação a nível emocional. Porque o rei de copas traz a comunicação a nível emocional, mas que vocês poderão estar ou colocar algum tipo de defesa. Lembrem-se que eu ainda agora vos falei isto. Este tipo de defesa tem a ver com esta ilusão que existe na vossa mente. O tal já está quase que meio preparado ou meio que preparada para o pior de forma a ter o tal conforto ilusório, a ter o tal apoio ilusório que existe na vossa mente. É quase como eu ainda agora vos falei, vocês até podem iniciar algo novo, mas quando esse algo novo não traz o objetivo que vocês esperam inicialmente, vocês refugiam-se num sentimento ou num bico numa conexão do passado. Isto é o que eu sinto na vossa leitura. A nível do conselho da espiritualidade, a vossa mente, as vossas emoções e as vossas atitudes. A nível da vossa mente, gente, saiu-vos a carta da cura, a necessidade de curar, porque é algo que não é saudável, a forma como vocês vivenciam a confrontação das vossas emoções e a confrontação da vida em si. Há necessidade de vocês reconectarem-se com a vossa verdadeira natureza, com o vosso verdadeiro eu. Reconectar. Reconectar é reconhecer que não é saudável o vosso refúgio e a necessidade de não confrontação da realidade da vossa vida e dos acontecimentos da vossa vida. A nível do vosso coração, as vossas emoções, vocês têm a carta da perda, o que me indica aqui realmente que ainda existe a tal dor, a tal tristeza sobre a perda, a qual vocês devem renascer. Este renascer só é possível depois da gente realmente entender, compreender esta conexão, este vínculo do passado, aceitar às vezes os fins, deixar a lembrança do que nós vivenciamos, mas não ser um ponto quase que de ilusão, um ponto de refúgio quase de ilusório para os acontecimentos futuros na nossa vida. A nível do vosso atitude ou ação, volta-nos a falar aqui o 6 de espadas. Fala-nos em viagens, em viagens, em romance e potencial. Há aqui realmente uma transição ou oportunidade, como eu digo, porque isto depende muito depois de vocês mesmos, há aqui realmente a oportunidade de transitar, de viajar, de deslocar-se para algo novo no futuro. Para alguém que traz uma comunicação a nível de romance, que existe o potencial, mas que vocês devem baixar um pouco a vossa guarda, baixar um pouco a vossa guarda, para que as coisas consigam fluir e não encontrarem um problema ou um obstáculo e rapidamente quase que se refugiarem neste falso conforto que existe na vossa mente acerca de uma conexão de compromisso ou de lealdade para com alguém do vosso passado. Porque eu não sinto que esta conexão esteja na vossa vida. Sinceramente, eu não sinto, já esteve, mas não está. Está é a nível de conexão, a nível de vínculo, de contrato, às vezes, a nível das nossas promessas, dos nossos vínculos, dos nossos sentimentos e às vezes mesmo da dificuldade de libertar certas energias da nossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Caso sintam que a mensagem não enquadra com vocês, soltem ao universo. Eu apenas comunico aquilo que me mostram e da forma, tento comunicá-la da melhor forma possível para que vocês realmente entendam aquilo que eu sinto quando eu transmito as mensagens. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.